Inclusive, nós temos aqui uma programação para o dia 30 de junho, no dia de dependência do Congo Democrático. E vai ser o dia de inauguração do kiosque lá no Rio de Janeiro do menino que foi morto, o Moise Kangambe. O Moise. O Moise. Então, nós pretendemos, estamos a deixar aqui, acho que pela primeira vez a gente está falando disso aqui no programa, a gente intenciona ir lá no Rio de Janeiro, fazer o programa lá no Rio de Janeiro, para testemunhar essa entrega de posse, entrega de kiosque, que será administrada pela família do Moise durante 10 anos. Então, acho que é um assunto que nos interessa e nos interessou, e nós queremos passar essas informações à comunidade. Nós somos uma equipe, e dentre essas equipes nós precisamos deslocar até o Rio de Janeiro. Então, como eu já falei aqui, nós somos uma equipe que não temos patrocinadores, não temos patrocinadores. Tem algumas pessoas que nos ajudam de vez em quando, mas patrocinadores oficiais nós não temos. Nós estamos aqui, precisamos de apoio da comunidade, de pessoas físicas e talvez também jurídicas, quem puder nos ajudar com o PIX, o PIX mínimo de 50 a 60, para nos custear, para a gente pagar pelo menos passagem, hospedagem, e sobre alguma coisa para alimentação. A gente agradece. Pessoal, estamos aqui em aberto, precisamos fazer essa viagem para o Rio de Janeiro, para a gente testemunhar, testemunhar o que vai acontecer, e passar essas informações, acho que é uma informação que interessa a todos. Se a morte, a morte, se a morte comoveu todo mundo, então, acho que é um assunto ainda que está no auge, e precisa da atenção da comunidade. E nós, como equipe de comunicação, SampaCast, the best one, nós precisamos estar aí para testemunhar o evento, e nós estamos aqui precisando de apoio. Qualquer um que tiver, faz um PIX, aí está o nosso PIX, um PIX de R$ 50, R$ 100, R$ 20, R$ 10, para nos fortalecer bastante. Pessoal, seguinte, dia 30 de junho vai ser inaugurado um quiosque, ou inaugurado um quiosque, que esse quiosque vai ser... Qual é a expressão que eu uso? Vai ser... Uma espécie de centro cultural. É, uma espécie de centro cultural, que vai ser agenciado pela família do nosso irmão, que foi morto, Moise, por 10 anos. Então, significa dizer que é um feito histórico, apesar de que perdemos ele por uma... Uma causa cruel. Uma causa muito cruel. Mas vai ser um evento histórico. E a direção do Sampaquesta pretende estar presente neste evento, que será no dia 30 de junho, no Rio de Janeiro. Então, aquilo que o Edu disse, nós estamos abertos para patrocínios. Quem quiser nos patrocinar, quem quiser nos apoiar, já sabe, o nosso PIX está sempre aí. Toda vez que a gente faz um programa, a gente coloca o PIX. Então, nos apoia, apoia-nos com isso. A gente está preparado. Preparamos tudo. Está tudo preparado. Só falta sairmos daqui para o Rio de Janeiro. Mas, para a gente sair daqui até o Rio de Janeiro, precisamos de apoio financeiro. A gente não tem patrocínio. Hoje em dia, estamos aqui na Casa Preta. Não, porque nós não pagamos nada aqui na Casa Preta. A gente está aqui de graça. Se fosse de pagar, a gente nem estaria aqui. Então, nós pedimos que você que está aí do outro lado, se é angolano, brasileiro, ou de uma outra nacionalidade, que eu não citei aqui, gostam do programa, querem ver esse programa desenvolver ainda mais. Nos ajudem, por favor. É dia 30 de junho. Nós queremos estar lá na inauguração do quiosque do Moise. E, amados, queremos estar presente. O Sampaqueista quer estar presente para levar todas as novidades. E essa novidade não vai só ser para a comunidade angolana, é para a comunidade africana e para toda a comunidade black do Brasil. Então, acho que você que está aí do outro lado deve nos ajudar. E, amados, nos ajudem, por favor. Precisamos da vossa força, precisamos do vosso apoio. Dia 30, nós queremos estar lá no Rio de Janeiro.